e aí pessoal mais um vídeo aí pra vocês né pesca sub aí da gente mergulhar que a gente fez lá em maria de bilhão esse local aí na segunda ilha né conforme o vídeo anterior eu tenho falado pra vocês ele é muito bonita pessoal aí também é conforme eu disse né pra vocês a imagina contar amaretando ela um pouco embaçada como se tivesse uma farinha dentro dentro do rio mas deu pra gente fazer 11 mais boa eu pra fazer as capturas também neste dia foi eu danilo roger e juliano e na frente eu faço uma captura né do antilápia mostra aí na acompanhando ela e ela já foi descendo eu tive que mergulhar acompanhei ela e me efetuei o disparo e peguei fiz a captura aí dessa é uma tilápia não era tão grande mas já dá pra gente fazer o assado e é que nem eu falo sempre falo pessoal é o intuito nosso nós não vendemos peixe né a gente vai mergulho pra distrair curtir né o ambiente aquático né sobre aquático né a gente esses peixe mesmo eu dei pra algumas pessoas e que sempre pedem às vezes não chega nem em casa com peixe mas sempre dá uns peixe aí o pessoal o amigo dele mesmo pegou o peixe também não quis nem levar aí juntamos tudo e dando pro pessoal né pessoal comer mas foi muito bom pessoal pegamos alguns peixe vai ver na imagem aqui é uma tilápia não é grande não mas não dá pra fazer um assado bom com ela e o que importa é que foi tudo em paz graças a deus mergulho esse trecho aí é fundo não é um trecho raso tem que ter muita atenção tanto no raso como no fundo pessoal tem que ter atenção e é isso aí meus amigos vou deixar vocês assistirem ao vídeo se pudesse você que não é inscrito se inscreva dá o like aí compartilha se quiser comentar fica à vontade e deus abençoe a todos e até a próxima e aí 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 e aí